Amiga, eu preciso te dizer uma coisa Tá muito difícil essa história de arrumar emprego Eu tento, 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 tento E nunca consigo, sabe por quê? Acordei cinco horas da manhã Me vesti com a melhor roupa Peguei três busão lotado Duas horas de trajeto pra chegar no tal trabalho Na entrevista eu fui bem Me senti aliviada Mas na hora de pegar meus documentos Não estava retificada Vi nos olhos dele O repudio e o desprezo De contratar uma mina trans No seu mais novo emprego Ele me disse que ligaria Ali já vi que era o fim da linha A covardia da pessoa que sabe Que tu precisa de um emprego pra que sobreviva Isso é ser travesti Isso é ser travesti Viver aos 35 anos com medo E sempre em pânico Ter que trabalhar a noite pra se sustentar Isso é ser travesti Isso é ser travesti Ter várias habilidades Estudar até mais tarde E saber mais de 13 dias Mas falar Isso é ser travesti Isso é ser travesti Viver aos 35 anos com medo E sempre em pânico Ter que trabalhar a noite pra se sustentar Isso é ser travesti Isso é ser travesti Ter várias habilidades Estudar até mais tarde E saber mais de 13 dias Mas falar A minha meta é alcançar As travas de periferia Aquelas que vendem seu corpo Em troca de sua vida Sei que o jogo vai virar Sei que eu vou ficar por cima De não ser só mais uma mina Refém da pornografia E ser o que eu quiser Da minha vida Isso é ser travesti Isso é ser travesti Viver aos 35 anos com medo E sempre em pânico Ter que trabalhar a noite pra se sustentar